Oi meus queridos, tudo bem? A receitinha de hoje é esse brioche aqui, gente, uma delícia, super fofo, muito bom mesmo, olha, maravilhoso, olha gente, que delícia, fácil de fazer, vou passar tudo para vocês, tem uns segredinhos que eu vou passar. Muito bom, gente, muito bom, vocês não tem ideia da gostosura que é esse brioche, gente, é muito fofo, airado, maravilhoso, bora fazer? Começando fazer o nosso pão, né, brioche, e aqui eu tenho 500ml de leite morno, tá, morno, temperatura de mamadeira, viu? Vou acrescentar meio copo de açúcar e 15 gramas de fermento para pão ou uma colher de sopa, né, e meia, ou um e meio pacotinho, né, tem 10 gramas. Vou mexer aqui, e vou estar descansando por 10 minutos. Então, já se passaram 10 minutos, né, agora eu vou acrescentar os outros ingredientes, ó. Um quarto de copo de óleo, tá, você divide o copo em quatro, né, um quarto de copo de óleo. Uma colher de café de sal. Uma colher de chá de fermento para bolo, tá, aquele fermento lá que a gente usa no bolo, tá, ó. Uma colher de sopa de vinagre branco, um ovo, um ovo e uma clara, né, e a gema eu vou deixar para pincelar ele depois, tá, então aqui vai um ovo e uma clara. Vou acrescentar seis copos e meio de farinha de trigo. Pondo aqui aos poucos, tá. Colocar mais farinha, já tá separado aqui, tá, os seis copos e meio. Já vai se inscrevendo no canal, deixando um joinha, para poder fortalecer o canal, não paga nada, né. Agora eu vou pôr a mão na massa, né, que não dá mais para mexer com o fuê, né, ó. Lembrando que o leite é somente morninho, viu, temperatura de mamadeira, tá. Ó, já dei uma sovada, né, aqui, agora eu vou acrescentar cinquenta gramas de manteiga. Vamos acrescentar essa manteiga aqui na massa, tá. Já sovei ela aqui bastante, aqui dentro, né, então agora eu vou pôr ela para crescer. Vou passar aqui, ó, um pouquinho de óleo. Bem fofo, ó. Vou pôr essa massa, aqui, ó. Cobri a massa, vou esperar ela crescer por uma hora, tá. Se tiver muito frio, pode colocar ela no forno, desligado com a lâmpada acesa. Massa, massa cresceu por uma hora, linda, linda, né. Olha, dividir essa massa, mais ou menos cem gramas por porção, tá. Mas, se você não tiver balança, você mede mais ou menos, né, os tamanhos, para não ficar muita diferença, né. E agora vamos fazer umas bolinhas. Ó, faça uma bolinha, passa aqui no pouquinho de trigo e coloca aqui no papel manteiga, tá. Se não tiver papel manteiga, não tem problema. Coloca um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho de margarina, farinha de trigo, tá. Ó, passei aqui um pouquinho, nesse trigo aqui, ó, que tá aqui na mesa, tá. Rendeu 17 pãezinhos, tá. 17 brioches. Eu vou esperar eles descansar uns 10 minutinhos. Enquanto isso, eu já vou acender o forno a 180. Olha, gente, que lindeza. 10 minutinhos só descansando, viu. Agora eu vou passar aquela gema, né, que eu deixei. Passei toda aquela gema, né, nos pãezinhos. Agora eu vou levar no forno pré-aquecido a 180, tá. Por uns 20, 25 minutos. Depende do forno de cada um, que dá diferença de um pra outro, né. Olha, já está assadinho. Uma delícia. Muito bom esse brioche, gente. Ó. Tá super quente ainda. Soltinho. Olha, gente, que lindeza. Hum, uma delícia. Muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo, ó. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho. Muito obrigada. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. Obrigado.